O teu corpo é tipo S pra mim Mas a neve é que para ficarmos nasty Ela quer fazer um movie tipo Netflix Na minha cama quando tu és a minha bebe Juntou o corpo é tipo um blessing pra mim Passa na minha equipe para ficarmos nasty Ela quer fazer um movie tipo Netflix Na minha cama quando tu és a minha bebe Make a pause, make a pause, make a pause O movimento de cintura que faz perder a visão Na maneira que tu mexes só acelera o coração Ela vira uma freak quando ela solta o pandão Só que em vez de ser no trampoline em cima do colchão Num balcão, na cozinha ou até pode ser no chão Bebe, juro que te amo quando arranhas com as tuas mãos Fala coisas no ouvido que me deixam contusões She's always calling for me Hope she ain't fooling for me Bowling so she ain't for free She puts a bullet for me She by my side when I sleep She wakes me up, she a freak She always trying to back it on me Love it when she wearin' off and butt my teeth O teu corpo é tipo um blessing pra mim Passa a neve aqui para ficarmos nesty Ela quer fazer um movie tipo um Netflix Na minha cama é quando tu és a minha pepys Já está na hora de ir embora Liga de novo amanhã à mesma hora Eu sei que é foda De namorado tá na moda Mas isso para mim não cola Então acorda É melhor agora Do que tu pois te magoás Baby eu só te quero ver na paz Juro que já não sei do que tu és capaz Eu já sofri uma vez não volto para trás Focando em minha música sempre a fazer gás E agora só olho pra frente só quero cash E agora só olho pra frente só quero cash Ela quer fazer um movie tipo um Netflix Na minha cama é quando tu és a minha pepys